Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 261 da nossa leitura da Palavra, nós vamos ler os capítulos 7 e 8 do livro de Oséias. Vamos à leitura? Capítulo 7 Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite, o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito, e se voltam para a Assíria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles, e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, não dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Capítulo 8 O castigo está próximo. Toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo, nosso Deus, nós, Israel, te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipe, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro, fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel. É obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha. E se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Porque foram pedir ajuda à Síria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, esses altares lhe serviram para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em dez mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Pois gostam de carne e a comem. Mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.